Em Brasília, o ritmo é intenso para garantir recursos e destinar aos municípios acrianos. Aqui no Estado, o mesmo ritmo é mantido pela deputada federal Jéssica Salles, andando por todos os municípios, mesmo os mais distantes, para conhecer os problemas e com isso destinar recursos através de emendas para resolver esses problemas e acompanhar de perto o resultado do seu trabalho. Em agenda, no Vale do Juruá, Jéssica participou da entrega de veículos nos municípios de Mancio Lima e Porto Valter. Em ambos os municípios, a parlamentar é avaliada como a deputada federal que mais destinou recursos para essas cidades. A deputada Jéssica tem sido uma grande parceira aqui para o município de Mancio Lima. Eu quero agradecer, a gente foi ali na unidade de saúde do Alto Pentecoste, entregar uma caminhonete para que a comunidade pudesse ali ter um carro para fazer o transporte dos funcionários para até as outras comunidades. A Jéssica trouxe com muito rápido um projeto de menos de um ano. Ela prometeu na comunidade e chegou, quero parabenizá-la pelo seu trabalho e toda a sua equipe. Aqui em Mancio Lima nós temos quase 8 milhões ainda para ser executado. São investimentos da deputada e eu quero parabenizar ela por isso e dizer que a prefeitura de Mancio Lima está de portas abertas e o prefeito e toda a sua equipe. Através dela nós estamos entregando hoje uma ambulância que irá ficar à disposição das nossas unidades básicas de saúde como também o ônibus que irão transportar os nossos idosos em ações do CRAS. Mas não é só esses os investimentos que Porto Valter tem adquirido através de menos da deputada. Nós já temos aqui, por exemplo, a praça da Imaculada Conceição que foi um investimento de um milhão e meio adquirida com recursos de uma emenda da deputada do Ministério da Defesa. Temos agora o estádio de futebol que iremos dar início agora já com recursos liberados com uma emenda de um milhão e meio também da deputada Jéssica. Isso faz parte de um deputado que tem compromisso. Eu tenho um trabalho mostrado e eu estou fazendo isso já no meu segundo mandato. Agora é o resultado de um primeiro mandato, que é o quê? As entregas. Ontem eu estive participando no município de Mancio Lima, entregando o quê? Uma caminhonete para apoiar a saúde. Hoje já aqui no município de Porto Valter, entregando uma ambulância e um micro-ônibus para ajudar também o apoio na assistência social e também na saúde no município de Porto Valter. E não vou parar por aí. A minha tendência é trabalhar todos os dias com seriedade, tratar o meu mandato como eu vim tratando, com muita responsabilidade, seriedade, respeito com a população acriana e principalmente o resultado. O resultado, quando eu digo, é este. Não é só nas palavras, não é na tribuna. É o resultado quando a gente mostra, é quando a gente dá o apoio aos municípios, quando a gente chega na ponta daquele que realmente precisa. É da forma que eu faço o meu mandato, perto da população e apoiando os municípios. Abertura 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 Abertura